Caratinga possui uma das gasolinas mais caras de todo o estado Pelo menos é o que garante um levantamento feito pela ANP Agência Nacional do Petróleo, agora em janeiro O fato gerou reclamações por parte de consumidores Foram pesquisados 588 postos em 58 municípios de Minas Gerais Através do levantamento, foi possível saber o preço médio dos combustíveis comercializados no estado No caso da gasolina, o preço mais alto foi registrado em frutal 4 reais e 88 centavos Caratinga, Unaí e Viçosa dividiram a posição do terceiro maior preço médio praticado em Minas 4 reais e 83 centavos Rapaz, pra falar a verdade, é um absurdo, né? Mas fazer o que, né? A gente precisa, a gente é pequeno Então não tem como a gente, mesmo a gente reclamando, reclamando Pra gente não resolve nada Então é, como se diz Continuar reclamando pra ver se muda, mas é difícil, né? Então é tolerar pra ver até onde vai, né? Praticamente quase todo dia, né? A gente precisa do carro pra trabalhar E não tem como andar a pé Então a obrigação da gente é É aguentar, né? E ver até onde eles vão Tentar resolver pra nós, né? Porque tirando disso, só lamentar Tá meio brabo, né? Tá caro? É complicado A gente precisa ir e voltar todo dia, tá brabo E usa o carro pra trabalhar, então fica complicado Complicado Tá meio alto Isso tem que ser mais em conta Tem que ser mais em conta, né? Tem que ser bem mais em conta Senão pesa o nosso amendo Pesa o nosso amendo, pesa tudo Para o etanol 591 postos foram pesquisados em 58 municípios Viçosa registrou o maior preço médio praticado R$ 3,28 Seguido por formiga e ouro preto R$ 3,23 Caratinga teve o preço médio de R$ 3,08 Eu acho que tá na média nacional mesmo, né? Porque nacionalmente tá caro, né? É caro Não só aqui, mas de longe que já vem pra cá Eu acho que arrebenta um pouco, né? Mas acho que não é consequência da região Consequência, né? Mas eu acho que tá acompanhando a média aí, né? Do que vem de lá Pra mim, né? Eu acho assim Meio salgado, né? Aí o preço devia ser mais em conta, né? Porque no momento aí a gasolina tá muito caro, né? E a gente viaja pra fora aí, outros lugares aí Você vê a gasolina bem mais barata, né? Então acho que tinha que acabar com esse Esse, parece um combinado entre os postos, né? Que a gasolina tá sempre com diferença mínima De um posto pra outro, né? Nossa equipe manteve contato com o proprietário De uma rede de postos da cidade Por telefone, Giovanni Ribeiro de Sá Explicou que o preço praticado em Caratinga Está de acordo com a média dos preços de todo o país Ainda de acordo com Giovanni Em todo o mercado Onde há honestidade Há uma variável muito pequena O empresário ainda salientou Que a margem de lucro é considerada pequena E os custos altos Como fretes e impostos Giovanni finalizou Dizendo que as reduções Quando ocorrem Não refletem na bomba E sim Nas refinarias Duas Não refletem para os preços Ponto Dezembro